Entre montes que vegem na sala Marginando corrente da viada Livra o povo querendo progresso Descimento, trabalho e sucesso Joragato, Joragato, Joragato É vibrante, não haverá Vem que suplante Teu povo, alegre, maronil Vem por lema, avante, Brasil Teu povo, alegre, maronil Vem por lema, avante, Brasil E teus campos abertos em flor Pra indústria todo o amor Brotam brilhos de riqueza sorrir Quando o dia de amanhã nos surgir Joragato, Joragato, Joragato É vibrante, não haverá Vem que suplante Teu povo, alegre, maronil Vem por lema, avante, Brasil Teu povo, alegre, maronil Vem por lema, avante, Brasil Teu brazão, tenho verde, esperança Vou ver bem neste povo que avança Vem que suplante 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 Teu povo, alegre, maronil Vem que suplante Vem que suplante Vem que suplante Legenda Adriana Zanotto